O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A Câmara Escura. Apesar de ter sido inventada no século XIX, há relatos do uso dela desde a antiguidade. Uma personalidade marcante que usou a Câmara Escura foi o filósofo grego Aristóteles, que fazia observações astronômicas com ela. Mais tarde, a invenção também serviu para observar eclipses solares, ajudar na produção de pinturas, e até mesmo no desenvolvimento da câmera fotográfica que conhecemos hoje. A Câmara Escura é o tema dessa edição do Fibra na TV. Quem vai nos ajudar a entender como funciona o princípio da Câmara Escura é a Joyce. Segundo os princípios da óptica geométrica, a luz se propaga em linha reta. Como que a gente vai conseguir observar isso? A gente está dentro de um ambiente interno e o ambiente externo está sendo completamente iluminado pela luz solar. Os objetos que estão lá fora estão refletindo essa luz para todos os lados. O que vai acontecer? Essa luz que está sendo refletida vai passar por esse pequeno orifício e a gente vai usar esse papel vegetal para projetar a imagem que vai ser formada. Projetando a luz que está vindo do lado de fora no papel vegetal, nós conseguimos observar o que acontece dentro da Câmara Escura. A luz passa por um pequeno furo que, ao atingir uma lente, é projetada no fundo da Câmara, tornando visível o que está na frente dela, mas de maneira invertida em relação ao que é na realidade. Ou seja, a imagem fica de ponta cabeça. E onde que a óptica geométrica entra em tudo isso? Considerando que a luz se propaga em linha reta, o objeto e a imagem, nós temos a formação de dois triângulos através dos raios que são refletidos. Por semelhança de triângulos, nós encontramos uma relação matemática que nos diz que a razão entre o tamanho do objeto e o tamanho da imagem é igual a razão entre a distância do objeto ao orifício e a distância da imagem ao orifício. E onde a gente pode encontrar esse mesmo princípio no nosso dia a dia? As câmeras fotográficas antigas, de filme, são muito parecidas com a Câmara Escura por dentro. Mas, ao invés da luz ser projetada no fundo dela, a luz é jogada contra o filme fotográfico, registrando a foto. Outro lugar são os nossos olhos. A luz de fora entra pelos olhos, passa pela córnea, uma lente natural e é projetada na retina, sendo desinvertida pelo cérebro para que a gente possa ver as coisas como elas são. Bom, se a gente quiser brincar com uma câmera escura na nossa casa, é muito fácil. Basta a gente ter uma latinha de alumínio, forrada com papel cartolina ou cartão preto e um furinho aqui no fundo. A gente vai utilizar uma lâmpada, uma caixinha que tem uma seta que vai servir de objeto. A seta na caixinha estava apontada para cima e agora na latinha ela está apontada para baixo. Esse foi mais um Fibra na TV e até o próximo programa. Obrigada! E aí E aí E aí E aí E aí E aí